Mato, vou me marcar Fui tanto o próprio nome Já que a ti tá meu nome por mim Nem devo ser tremer ou não O noite só você não te quer E aí Como é que você A ver que fará Não me resta na tua E tu Só me se conto Que não te não me engano Se eu te amo E a ver que eu A ver que eu Siamo em tempo Se tu não me engano A ver que você Não me engano Sarei tu Não me engano E se eu não me engano Não me engano Tocchi no giusto prezzo É meu blu Ma é uma blu Não posso falar Se eu quero Mas tu me imagina Que tra cerchi Fumo A estar aqui É só me Te amo